Oh minha rainha, disse o fei de ser o real a Hespus, com este amuleto você e seus descendentes serão dotados pela deusa Isis com os poderes das plantas e dos elementos. Você voará como o falcão, correrá com a velocidade das gazelas e comandará os elementos do céu e da terra. Dez mil anos depois, uma jovem professora de ciência encontrou esse tesouro perdido e descobriu que herdara os segredos de Isis. E assim, sem que seus próprios amigos mais chegados, Rick Mason e Sam Lee soubessem, ela se tornou duas pessoas, Andrea Thomas, a professora. Poderosa Isis! Isis e Isis, dedicada a combatente do mal, defensora do fracos, campeão da verdade e da justiça. O segredo de Isis Bom dia, senhora Chuster. Bom dia. Senhora Chuster. Doutor Blinkford. Como está o Noah esta manhã? Ele espera por este dia desde o acidente. Ele está lá com o Rennie. Espero que tenha dito que a operação não é sempre um sucesso. Eu disse, doutor Blinkford. Mas do jeito que ele compreende... Aqui, Noah. Você ganhou todos estes troféus e faixas? Eu costumava cavalgar muito em shows de cavalos. Nossa, são lindos. Noa, o doutor Blinkford está aqui. Olá, Noah. Vamos tirar as bandagens, certo? O que você vê? Nada. Deixe entrar um pouco de luz. Eu posso sentir a luz do meu rosto. Mas, mas eu não enxergo nada. Acho que eu não posso mais cavalcar. Noah, tenha fé. Sua visão pode voltar. Talvez dentro de alguns meses. Não, talvez nunca. Noah, pessoas cegas têm se tornado advogados e médicos, não é? Sim, totalmente. Juízes, psiquiatras, pesquisadores. Você pode ser um grande cientista. Ou o que quiser. Mas significa trabalho duro. Olha, eu vou voltar amanhã. Vamos trabalhar nisso juntos. Bem devagar, agora. Parece que Noah se sente melhor. Parece mesmo. Eu vou pegá-lo. Aguente firme, Noah. Tati, fique aqui. Oh, poderosa Ísis. Oh, Zéfer, deus do ar. Permita-me nas asas do vento voar. Tati, fique aqui. Oh, poderosa. Tati, fique aqui. Tati, fique aqui. Tati, fique aqui. Música Tati, fique aqui. Galhos das árvores precisam me ajudar. Usem sua força para o cavalo parar. Você está bem? Eu acho que sim. Quem é você? As pessoas me chamam de Isis. Isis? Sua voz parece o cara da minha professora, senhorita Thomas. Parece sim. Você sabe o que devia fazer após ter sido jogado? Eu nunca mais vou voltar a montar naquele cavalo. Você tem que enfrentar seus medos ou eles vão te vencer. Eu não posso. Isis? Noah, você está bem? Eu estou bem. Como chegou até aqui? Segredo. Rick, por favor, coloque o Noah no cavalo para mim. Claro. Noah era um bom cavaleiro até o acidente. Eu gostaria que ele voltasse a subir no cavalo. Talvez não seja o cavalo certo para o Noah. Eu conheço esse olhar. No que está pensando? Eu conheço alguém que treina cavalos para cegos. Um cavalo guia? Exatamente. Talvez possamos emprestar um. Oh. Eu quero ver, senhor. Oh, 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 oh. Que bonito cavalo. É mesmo. É, é um cavalo lindo. Eu vou chamar o Noah. Ele anda bem devagar. Uma corra para a esquerda. Mesmo sem você puxar o arreio, ele para. Ele é treinado para evitar ruas. E para quando há perigo, como ao atravessar uma rua. Mas e se eu caíre e me perder dele? Vá reto para a cerca e chame por ele. Sunny, vem aqui, garoto. E se eu me perder dele? Ele volta direto para o curral. Claro que por ser novo aqui, vai ter que ensinar que aqui é a casa dele. Vamos, Noah. Suba. Só para montar. Para você poder senti-lo. Eu não posso. Deixe-o por um tempo. Deixe-o por um tempo. Para de innovative roscares. Deixe-o por um tempo. Para evitar que já errors de ser doido. Deixe-o por um pouco. Forundo de szeraitas. Olha o tempo. Se 600 milig runterhamicar a若é. A cantada. Por um tempo. Para fazer o arroz. O que é isso? Sani? Vamos cá, fala. Eu vou colocar isso em você agora. Fique aqui, eu vou lhe trazer algo, tá bom? Aqui, Sani. Sani? Aqui, Sani. Eu trouxe comida para você. Olha aqui, Sani. Onde você está, hein? Vem aqui, Sani. Caramba, agora sim eu me encrenquei. Senhorita Thomas, eu não sei como te agradecer. O que está fazendo por Noah? Senhora Chuster, por favor, o Noah é um bom garoto. Como agradecimento? Bom, eu aceito a receita da torta de maçã. É um prazer. Se for procurar Noah, eu coloco no jantar a torta de maçã. Eu estou indo. Eu estou indo. Sani, Sani. Sani, me ajude. Sani, me ajude. Sani, me ajude. Sonny, me ajude Me ajuda aqui Sonny Eu consegui Eu te peguei Eu te peguei Sonny Sonny, você conseguiu Conseguiu É, conseguiu Agora Você não sabe o caminho pra casa O que temos que fazer Encontrar Vamos Vamos, garoto Vamos encontrar O caminho pra casa Eu não vejo eles Provavelmente estão perdidos no campo Vamos nos separar Tá bem Vamos 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 Ai Sonny, o que foi? É a fumaça E está vindo do celeiro Me ajude Sonny Eu não consigo andar Você quer que eu monte? Mas Eu tenho medo Você tem que enfrentar seus medos Ou eles vão te vencer Tudo bem Tudo bem, Sonny Vamos conseguir Sonny Juntos, tá bom? Você pode me ajudar? Então Vamos lá Isso O garoto Eu não consigo Socorro! 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 O que foi, Dante? Preocupado! Poderosa Isis! Alguém me ajude! Por favor! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Por favor! Ó Zéphir, Deus do ar, permita que a chuva caia para este fogo apagar. Isis, os cavalos estão salvos? Eles estão bem aqui no curral. Espere pela sua mãe. Você foi tão corajoso, Noah. Mas por favor, nunca, nunca entre em um local em chamas novamente. Você promete? Eu prometo. Ótimo, Noah. E o Sunny fez tudo isso? Ele realmente me salvou. Viu? Ele realmente é um cavalo-guia. O Noah só esqueceu de mencionar que ele cavalgou no Sunny até aqui para dar o alarme. E aquela chuva bem na hora certa. Quase me fez acreditar em milagres. O Noah, Isis. Isso deve manter seu cavalo-guia onde é o lugar dele. O Sunny ter saído foi a melhor coisa que me aconteceu. Além disso, encontrei com a Isis e foi muito bom. E parece que você acha como um amigo.